Olá, careca esquisito. Puxa vida, Janine. Que susto. Você nem imagina o que acabei de descobrir. Descobriu que chegou tarde na distribuição de cérebros. Como posso ter chegado tarde, se nem sequer fui lá? Além disso, quero te mostrar um arco-íris. Como pode ter um arco-íris, se nem sequer andou chovendo? Ah, mas é um arco-íris diferente, careca esquisito. Você vai ficar impressionado. Justo agora que eu ia tirar uma soneca. Puta que pariu. Veja, careca esquisito. Não é impressionante? Eu não acho nada interessante em zilas idiotas. Ainda mais sete. É que as cachorrinhas têm as cores do arco-íris. Em ordem exata. Fascinante. A vermelhozila é da cor vermelha. Vermelhozila. A gente vê que ela está vermelha de raiva. A laranjazila é da cor laranja. Laranjaziljaya. Está mais para mexericazila, isso sim. Essa é a amarelozila, com a cor amarela. Amareloziljaya. Deve ter peidado, pois está com a mão amarela, e o resto também. A verdesila é da cor verde. Verdesiljaya. Verdesiljaya. Ah, sei. Aquela cabeça de alface. A azul escurozila e a azulzila são das cores azul escura e azul clara. Azul escurozila. Azulcilla, azulcilla, azulcilla. A azul escurozila é a única útil no meio dessas bestas. Deixe-me adivinhar. Ela se chama cor de burro quando fugizila, certo? Meu nome é Roxocilla, idiota. Roxocilla. Não, careca esquisito. Ela tem a cor violeta, igual a Roxo. Tanto faz. Todas elas cheiram mal, mesmo? Então, careca esquisito. Ficou impressionado? Na verdade, só uma coisa me deixou impressionado. Como é que as outras zilas conseguem ficar perto da Cococilla? Cococilla, 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 Bermelocilla, Laranjacilla, Amarelocilla, Verdecilla, Azul escurozila, Azulcilla, Roxozila, Cococilla triste, Cococilla rejeitada. Prontinho. Agora tudo voltou ao normal.